Então aqui, vocês estão vendo através desse estudo, justamente, através dessa imagem na verdade, justamente ali o mecanismo pelo qual uma baixa ingestão de carboidratos pode realmente impactar de forma negativa na função da tireoide, certo? O que vocês estão vendo ali é que durante o processo de conversão do T4 no T3, lembrando gente que o T3 é a forma ativa do hormônio tireoideano, então é ele que gera os benefícios ali, principalmente, de um tireoide que funciona muito bem, como por exemplo, um maior gasto energético, que é crucial dentro do processo de emagrecimento. Mas para que haja essa produção de T3, vamos dizer assim, você precisa realmente desse grupo de enzimas que são as deiodinases do tipo 2, sendo que essas enzimas, elas reduzem significativamente a sua ação e a sua expressão com baixo consumo de carboidratos. Então, o que isso significa? Que você vai ter uns baixos níveis de T3, que é justamente o principal hormônio que vai deixar o metabolismo do teu paciente acelerado, né? É isso, Vitor? Perfeito, Davi. Então, só explicando de uma forma diferente, porque sempre tem pessoas que entendem e que não entendem, vamos falar agora sobre um otótico, a mesma coisa, né? Só para fixar esse conhecimento que é muito importante, galera. Nós precisamos de um nível adequado de insulina para que essa deiodinase tenha uma boa expressão. Como assim, Vitor? Vocês podem perceber, ó, aqui nós temos a insulina, tá? Essas bolinhas aqui são insulina. A insulina atua no seu receptor, que é o IRS, é o receptor da insulina. Eu vou ter uma série de ativação de proteínas e o que vai acontecer? Eu vou ter a inibição de um fator de transcrição que é chamado de foxo. Esse foxo, quando ele está expresso, eu bloqueio a produção de deodinases. E o Davi explicou que as deodinases são muito importantes para ativar os hormônios tiroidianos, ou seja, transformar o T4 em T3. Então, a insulina vai lá e cancela, né, só para ser mais didático, o foxo. Consequentemente, eu aumento de deodinase e eu aumento essa conversão do T4 para T3. Se a dieta é muito restrita em carboidrato, o que é que acontece? Isso aqui não vai estar acontecendo, o foxo vai estar hiper-expresso, isso aqui não vai estar acontecendo, beleza? Para quem não entendeu, é só uma nova maneira de encerrar o assunto. Pode passar, Davi? E é isso aí, gente. Então, voltando aqui para as duas, né? É que o que acontece aqui, então, é que é uma maneira do teu corpo se defender da restrição. Quando você baixa a ingestão de carboidrato, o que é que acontece? Você fica com baixos níveis de insulina, né? E a insulina é um hormônio que é muito benéfico. Quando você tem uma boa ação desse hormônio, você deve ter níveis circulantes de insulina ao longo do dia. Existem alguns benefícios de ter bons níveis circulantes de insulina ao longo do dia. Um desses benefícios, como o Vitor falou, é justamente uma maior conversão de T4 em T3 e, consequentemente, um metabolismo mais acelerado. Um outro benefício também de bons níveis de insulina é que você vai ter um melhor controle do apetite. Então, você está demonstrando para o teu organismo... Olha, é mais ou menos assim, ó. Você está comendo carboidrato, você está demonstrando para o teu organismo assim, através da insulina. Olha, cara, pode gastar mais energia e eu não preciso comer tanto. Eu estou alimentado. Então, olha que você está trabalhando ali no balanço energético. Você está mandando uma mensagem para o cara gastar mais e comer menos. Então, é só a gente trabalhar a questão de qualidade de carboidrato e de uma ingestão que não seja além da conta, mas que também não seja abaixo dos níveis adequados para que o teu paciente tenha os benefícios metabólicos ali de estar consumindo uma boa quantidade de carboidrato. Perfeito. Pode passar o slide, Damizão. Está comigo aqui? Vai lá. Quer explicar? Pode ir? Pronto, vamos embora. Galera, vamos pegar agora um estudo para realmente mostrar tudo aquilo que a gente está falando e realmente comprovar, né? Então, vamos pegar um estudo que foi um ensaio crossover com seis homens que eles eram saudáveis e eutróficos. Esses seis homens seguiriam, no caso, três tipos de dietas, tá? Aqui nós temos a primeira dieta, que era uma dieta que tinha 85% de carboidrato. Depois, eles seguiam a dieta com 44% de carboidrato. Depois, eles seguiam outra dieta com 2% de carboidrato. Aqui já é uma dieta cetogênica, beleza, galera? E eles seguiam dietas isocalóricas. Ou seja, não tinha uma restrição calórica aqui. O que é basicamente alternar aqui seria a ingestão de carboidratos. E o que nós conseguimos observar, pessoal, é o seguinte. Percebam bem aqui uma queda da produção, né? Uma queda do T3 no sangue, que é aquele hormônio da tireoide que é biologicamente ativo. Houve uma queda de T3 com aquela galera que seguiu a dieta com 2% de carboidrato. Isso sem restringir as calorias. Então, vejam que isso aqui está comprovando justamente o que a gente falou nesse instante. Que é o quê? Dietas com restrição de carboidratos, o T3 vai cair. Se eu ter 3K, eu vou causar uma alteração tireoideana que acaba realmente sendo justamente por essa falta de carboidrato. E outra coisa que também aconteceu foi o quê? Um balanço nitrogenado negativo. O que é que você está querendo dizer aqui, Vitor? Que as pessoas estão realmente catabolizando, perdendo massa magra, né?